É porque eu acho que a Elsa, ela tem justificativas. Claro, ela foi traumatizada a vida inteira. Mas ela fica afastando a Anna o tempo inteiro. E a Anna querendo dar amor pra ela, e ela afasta. Isso me incomoda no filme. É claro que ela tem os motivos dela, mas eu prefiro a Anna. Team Anna. Eu sou Team Anna, você bota aí qual é o teu time. Hashtag Elsa, hashtag Anna. Fala, galera. Eu sou o Imaginago. Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, mais uma Tear List. Onde eu vou definir aqui quais são as melhores e as piores princesas da Disney, é claro que na minha opinião, tá? E na verdade, não é nem só a princesa. Vocês pediram muito esse vídeo aqui. E eu quis fazer não apenas como princesas, como também como princesas injustiçadas. E não estou necessariamente naquela linha de princesas famosas. Sabe, aquelas que apareceram lá em Wi-Fi Half? Não só aquelas, mas também personagens fortes que deveriam ser consideradas como a Esmeralda de Vocura de Notre Dame, a Jane de Tarzan e até a Lilo de Stitch. A gente vai conversar se isso faz sentido ou não nesse vídeo aqui. Que foi feito em live, inclusive, tá? O conteúdo que você vai ver aqui, na verdade, é uma live que acontece toda sexta-feira, às 19h. Neste canal maravilhoso, quem ativa o sininho assistiu. Mas agora você vai ver a live resumida, com uma edição mais bacana. É um vídeo novo pra você aí, que viu a live e quer ver de novo. E que perdeu a live por algum motivo meio bizonhento, tá bom? Então vamos nessa, roda aí, roda a vinheta e vamos lá! O negócio é o seguinte, a primeira que aparece aqui é a Anastácia. Já começou polêmica. A Anastácia é da Disney agora? Só porque a Disney comprou a Fox, aí a Anastácia virou princesa da Disney. Obsessa, chat. Vale a pena botar a Anastácia aqui, botar alguma coisa aqui ou ignoro ela? A Anastácia do filme é a Anastácia, quem tá perguntando quem é a Anastácia. Mas eu não sei se ela precisa da Disney não, mano. É, todo mundo tá falando que sim, nossa. Você tem fanboy emocionado? É no canal do Imaginago. E aí fala que o Imaginago é emocionado. É brincadeira, então vai lá, vai embora. Receba, tome. Me emocionei ao botar a Anastácia no Imagitope? Eu acho que talvez, mas eu tô sendo… Eu tô tentando ser crítico de cinema aqui, crítico de cinema. Porque o pessoal já tá na polêmica. Pô, Imaginago, aqui tem personagem aí que não é princesa. Por enquanto é. A Anastácia é princesa lá da Rússia. Eu acho que ela é muito boa, o filme é muito bom. A Anastácia é incrível, pô. Ela quase morre no começo do filme, sobrevive. E dá a volta por cima e vira uma princesa, tá que brincadeira, pô. Agora aqui, a gente vai montar a Elite da Disney. Acho que eu me emocionei um pouco, a Anastácia é ótima. Não é Imagitope, é ótimo. Vamos ser crítico de cinema? O emocional do Imaginago, bota ela na Imagitope. Mas o Imaginago, crítico de cinema… Crítico de cinema, estudei cinco anos na faculdade de Washington. Ela é Imagitope, porque ela é ótima, ela é ótima. Tem nuances ali que eu botei pra ela cair um pouquinho. Já que tá irritado já, diga comigo. Ariel… Ariel, sim. Ariel é Imagitope. Ariel não tem discussão. Infelizmente, Ariel é uma das pessoas mais injustiçadas da história. Primeiro, porque você não tem conteúdo sobre Ariel hoje em dia, e deveria ter. Quando ela era pequena, ela era muito popular. Hoje em dia, é uma bobice pura. Porque as pessoas acham que Ariel foi a princesa que assinou o contrato lá só pra ficar com o Príncipe Eric, não foi por isso. Ariel assinou o contrato com a Ursula, é um contrato burro? É. Mas ela não fez por causa de homem, não. Ela fez porque ela queria ver o mar. Tem uma música que ela fala… Eu quero ser, ser desse mundo, o que eu daria por um só dia. Como ser humana, esqueci a letra. Enfim, ela quer ser humana e não quer ver a bobiça do Príncipe. Claro que ela quer se afunharar com o Príncipe. Claro que ela quer, porque ela não é de ferro. E o Príncipe Eric é muito bonito, pô. Princesa Ana, hein. Ih, caraca, já conversou. Cara, essa tier list aqui, todo mundo me amava. Aí eu comecei a fazer tier list, comecei a ganhar um monte de hater. Porque ninguém aceita. Se eu botar ela aqui, por exemplo, no Boa… Nossa, Imaginago, meu Deus, eu amo ela! Como assim você tem uma opinião diferente da minha, Imaginago? Vou me desinscrever no seu canal, vou dar dislike. Mas claro que eu não vou botar com o Boa, né? Porque eu também… Realmente, ela é a imagem top. Porque ela é a primeira princesa, ela começa sendo idiota. Mas é uma idiotice que se justifica, né? Porque ela foi criada por causa daqueles pais imbecis delas. Quando eu falo isso, as pessoas também ficam irritadas. Os pais dela são dois imbecis, que isolaram as filhas sem necessidade nenhuma. Aí a outra ficou tão antissocial, que o primeiro príncipe que aparece pra ela falando, vamos se casar… Ela aceita, porque ela acha que isso é normal. Então ela é totalmente sem noção. Mas a forma como ela vai crescendo, do começo do filme até o final até ela se sacrificar pela irmã dela… Cara, é um negócio que me… Sério, meu coração é absurdo. Eu tenho que respeitar a Ana. Alice no País das Maravilhas! Alice é princesa? Alice é bia? Alice… Não, é princesa. Mas esse vídeo aqui não é sobre princesas, literalmente. É um grande clickbait, é sobre personagens protagonistas e que não são animais, e que são lembradas de alguma forma. É isso. Alice é… Boa, 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 boa. Mais ou menos não, o chat tá sendo muito cruel com a Alice. Não é ótima, não acho ela ótima. Mas ela é boa, ela vai descobrindo, ela cresce no filme. É icônica, é clássica. Pô, mais ou menos é brincadeira. Ah, imagina, qual o critério? O critério são vozes da minha cabeça, são vozes da minha cabeça. Bota as vozes da minha cabeça, edição. Pelo amor de Deus, Aurora, essa imagem aqui já foi excelente. Já foi excelente, 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 porque… Bobice. Boa, tá de brincadeira. Ela é literalmente a princesa que tem menos fala. Todas essas personagens que vocês estão vendo aqui na cheerleaders todas essas que já apareceram aqui, ela é a princesa que menos fala. Ah, mas não, mas é porque ela dorme, né? Ela é a Bela Domicílio. Não é nem por isso, não é nem por isso. Porque na verdade, ela dorme em 10% do filme. Todo o resto são os outros personagens que aparecem. Ou é a Malévola, ou são as três fadas. As três fadas, elas falam… Elas têm mais falas do que a Aurora no filme. Bobice, você precisa ficar dormindo lá o dia inteiro. Como é que eu queria ser igual a ela, dormi pra caramba, mas… O filme é da Malévola, exatamente. O filme é da Malévola. Nunca vi isso na minha vida. Bela, putz, cara. Receba! Tommy! O chato tá falando que ela é ótima? Ela é Imagitope. Primeira princesa da Disney que aprendeu a ler. Não, não foi isso que aconteceu. Foi a primeira princesa da Disney que se mostrou com atitudes, mano. Falou, mano, eu gosto de ler, eu gosto de fazer bobice, eu gosto de me aventurar. Foi a primeira princesa daquela leva de eras de princesas que teve aquele senso de aventura. Não foi a primeira, a primeira foi Ariel. Mas enfim, vocês entenderam, é uma das primeiras. A Bela é maravilhosa, a Bela é incrível. E agora, ó… Ah, mano, tá de brincadeira, né, cara? Você está de meme com a minha cara. Uma das maiores princesas do Brasil. Era uma vez uma garota que tinha… Como é que é? Lábios como a rosa, cabelo como o ébano, pele branca como a neve. Branca de neve. Essa foi a minha interpretação aí do filme. Quem nunca tinha visto esse meu monólogo, eu já apresentei inclusive em teatro esse meu monólogo. Eu cobrava 150 reais a entrada, pra pessoas me veem fazendo esse monólogo. Tá aí pra vocês de graça agora no vídeo. Perdão pra quem já pagou esse valor no ingresso no teatro. A Branca de Neve… Lembrando que eu não tô analisando o filme, tá? Tô analisando as princesas, por favor, não se enganem com isso. Eu… mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É porque ela tem umas músicas legais. Por isso que ela tá no mais ou menos, senão ela teria ido pra bobice. Cinderela, a princesa favorita do próprio Walt Disney. Sem brincadeira. De fato, o Walt Disney cravou o martelo e falou que essa é a princesa favorita dele. É… lembrando que eu não estou considerando filme 2 e filme 3. Todo mundo tá falando pra botar ela no ótimo, é porque viu o filme 2 e 3. No filme 1, a Cinderela é… Boa, 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 boa. Ótima! Será que ela é ótima? Será que eu tô sendo injusto aqui? Deixa eu ser crítico de cinema. Elsa! Ih, Elsa vai ser polêmico. Não conheço. É… Esmeralda. Então, a Esmeralda… Nossa, mas eu aticei agora. Todo fandom de Frozen agora. Gente, a Elsa é rainha em tal ponto do filme. Ela tá na linha de princesa da Disney. E ela começa o filme sendo princesa, depois que ela vira rainha. Ué, toda princesa vai virar rainha. A Branca de Neff se casou com o príncipe e virou rainha. Então não pode chamar a mãe de princesa? Ah, pô, a Bincésio ficou chamando a Elsa de rainha. Claro que vai pra imagem top, tá, maluco? A Elsa é absurda. A Elsa é agressiva, tá doido. Superestimada? Não acho superestimada. Mas eu acho a Anna melhor que a Elsa. E então a Elsa vai pra ótimo. Por que ela vai pra ótimo? Porque eu acho a Anna melhor que ela. Ótimo é nota 9. Tipo, ela é nota 9 e a Anna é nota 10. É porque eu acho que a Elsa, ela tem justificativas. Claro, ela foi traumatizada a vida inteira. Mas ela fica afastando a Anna o tempo inteiro. E a Anna querendo dar amor pra ela, e ela afasta. Isso me incomoda no filme. É claro que ela tem os motivos dela, mas eu prefiro a Anna. Team Anna. Sou Team Anna, você bota aí qual é o teu time. Hashtag Elsa, hashtag Anna. Esmeralda, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bota aí, editor. Bota aí nesse momento agora a cena que a Esmeralda simplesmente cospe na cara do Frodo. É simplesmente um momento. O que todo mundo queria fazer, ela foi lá e fez. Levantou a mãe, falou justiça. Receba, Esmeralda, injustiçada. Hoje em dia, quase ninguém lembra da Coitada só porque ela não tá na linha de princesa. Tá na linha de princesa do caramba, rapá. Caramba, eu gosto muito da Encantada, mano. Eu tinha esquecido dela porque é um filme esquecido. É a Gisele. Coitada, tô chamando ela de Encantada. Igual a gente chama o Remi de Ratatou. Vai, Encantada, lá pro… Vai pro ótimo, mano. Ela é bem legal. Pode ir embora. Imagem top. É gado mesmo, vai pra imagem top. Não é ótimo o quê, rapá? Aqui é gado com orgulho. Essa aqui não é a princesa de Avalô, Elenor. Helena de Valanô. Helena de Avalô! Ah, inclusive, deixa eu falar, Helena de Avalô. Olha esse bonequinho aqui. Você me perguntar, Imaginago? Por que você tem um bonequinho da série Helena de Avalô se você nunca viu essa série? Simplesmente o nome dele é Mateu, que é o mesmo nome do meu filho. Mas enfim, Helena, desculpa. Eu tenho uma caixa da sua série. Mas eu não faço ideia que seja você, eu nunca vi tua série. Você pode ser ótima, pode ser até a Imagem Top. Mas eu nunca vi, nem conheço, mano. Ah, Jane Potter. Será que eu boto ela em ótima? Ela é a Jane do Tarzan, pelo amor de Deus. Quem tá falando que não conhece, vai adquirir cultura. Jasmine, galera, Jasmine, eu vou te falar, vou falar pra vocês. É ótima. É ótima também. Ih, olha só quem tá aqui, a Injustiçada, Injustiçada! A princesa mais velha da Jeannie. Oito mil anos de idade, a princesa Akira, Akura. Kida! Por um segundo eu me esqueço da Kida. Eu vou falar pra vocês aqui, eu vou botar a Kida no ótima. Por que no ótima? Porque eu acho que a Jeannie fez uma bobiça no filme com ela. Ela é extremamente poderosa, ela herdou o poder de Atlantis, não sei o quê. Só que no filme, ela começa prometendo que ela vai ser uma princesa avassaladora e tal. Aí ela simplesmente entra lá no modo… Eu tô com o meu olho azul aqui, não tô entendendo nada. Ela fica dez minutos assim no filme. O Milo, que é o protagonista, o Milo, né? Ele resolve a situação ali, e aí ela volta. Então eles meio que tiram ela de cena, pra ela ser salva. Isso eu não gostei, por isso que ela vai pra ótima. A Maggie, galera, mais uma injustiçada aqui, ninguém lembra da Maggie. A Maggie vai pra ótima também. Ela não vai com mais de top, porque ela enganou o Aladdin, mané. Pô, aquela enganação do Aladdin ali, pô, quebrou o cara, mané. Quebrou o cara, quebrou a cabeça do cara, mané. Quebrou a cabeça do cara. Ah, mas tinha a vender uma alma pro Hades. Pô, vender uma alma pro Hades pro Cadie Boy, mané. Vender uma alma pro Hades pra ficar com o cara, mané. Isso aí tirou um ponto dela, por isso que ela é 9 barra 10, não 10 barra 10. Lembra quando eu tô falando de beleza, tô falando aqui de… Personagens de maneira geral, né, enfim. Do nada, meteram aqui a Melody, mané. Botaram a Melody. Caraca, só porque eu fiz o vídeo de continuações da Disney, meteram a Melody aqui, vou aceitar. Falei, Aladdin, em vez de Hércules? Parabéns pela burrice. Imaginado, já me corrigiu, bem legal. Boa! Não vou sair botando todo mundo em ótimo não, porque senão não vai fazer sentido. Essa tier list tem que fazer sentido. É boa, é boa! A Melody é bem carismática. Merida, galera! Ihhh, imagina quando o vídeo da Pixar falou que Valente não era tão bom. Porque é dois filmes, um misturado no outro. Ihhh, Merida vai ter que vir pra cá, hein. Pô, a Merida é imagem top, galera. É, eu não consigo, eu não vou me contradizer. Foi o que eu falei lá no vídeo da Pixar. A Merida é imagem top em um filme que poderia ser melhor. Mas ela em si, Merida é absurda, pô. Tá maluco? Arqueira, agressiva. Vrau, 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 receba, receba, receba meu arco em flecha. Lutou contra o urso, pô. Fugiu do urso. Mas deu uma luta… Não tem como lutar com aquele urso sozinho, né? E a Mirabel, bem-vindo às famílias madrigalas. Eu sou o regidor da família madrigala. Eu sou de la Mirabella madrigala. La Mirabella madrigala. Mirabel é mais ou menos. Na moral mesmo, bane essa pessoa daqui. Essa é a opinião, essa é a opinião que não existe aqui. Eu não aceito, na imagem ditadura desse canal, que chame Mirabel de menos que isso aqui, ó. Receba, 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 esqueça. Não quero ver, chat. A Imaginaga é mais ou menos, é boa. Assiste o filme! Não existe personagem, princesa da Disney mais carismática do que Mirabel Madrigal, do filme Encanto. A verdade foi dita sobre os seus olhos. Moana. Ah, receba também, mano! Que saudade quando a Disney fazia isso, mano. Literalmente, Encanto do ano passado. Mas finalmente a Disney voltou, porque trazendo um personagem, você fala Mano, eu lembro dessa pessoa, eu amo essa pessoa. Moana, não tem jeito, esquece! Tá, agora que o meu clubismo já passou, minha gadice já passou eu posso botar a Encantada aqui no óculos. Realmente, eu fui um pouco gado ali, deixei a emoção levar. Botei a Encantada agora no lugar dela. Deixa eu só… Putz, abri a imagem dela aqui de novo. Ai! É, abri sem querer, mas fechei aqui. Talvez depois eu lembre de tirar ela de novo. Mulan, Mulan, Mulan! Não é simplesmente a minha personagem favorita de todas as animações possíveis. Não tem jeito. O que aconteceu? Ah, perdi! Lembrando, tá gostando do vídeo? Tá curtindo, tá achando legal? Por favor, deixa o like aí. Porque esse teu like vai fazer com que esses vídeos continuem acontecendo. Se eu não tiver like o suficiente, vai chegar um momento que eu vou falar Bom, a galera não tá curtindo o vídeo de Tier List. Então o seu like é uma turbina que você me dá pra que eu continue fazendo. Então muito obrigado aí, tamo junto sempre. Obrigado pela avaliação. Vamos nessa! Perdi a Tier List! Perdi a Tier List! Editor, me salva! Editor! Ai, graças a Deus voltou. Sai daqui, ô menina. Já perdi a HG por você já, porque eu fiquei quase morrido do coração aqui agora de novo. Mulan vai pro Imagem Top, por quê? Porque, mano, ela salvou a China. A Disney teve que inventar um argumento pra ela poder virar uma princesa. Pra ela poder botar ela na linha de princesa da Disney. Ela falou assim, gente, então, pra ser princesa da Disney ou você nasce com sangue real, ou você se casa com um príncipe no filme como a Ariel e a Bella, ou você comete um ato de heroísmo absurdo. Por exemplo, salvar a China. Aí a Mulan entrou pra linha de princesa por causa dessa regra. E outra, pegaram aqui uma imagem até mais carismática da Pocahontas, né? Porque a Pocahontas, ela sempre é vista com uma imagem assim, ó. Mas ela é carismática, ela ri. Tem uma vez no filme que ela ri, tá? Vocês são muito injustos com a Pocahontas. Eu gosto muito. E com as cores do vento, colore... Imagem de voz? Com certeza. Rapunzel. Caraca, tá vindo só a Elite, galera. Tá vindo a Elite aqui, hein? Rapunzel é receba. É receber a imagem top. A coitada aturou o Flynn Rider com a voz do Luciano Huck o filme inteiro. Se ela não é a imagem top pra mim, tá de brincadeira. Hoje o dia tá meio difícil pra mim. Isso geralmente não acontece. Mas falando sério, a Rapunzel, ela é um negócio incrível, cara. A forma como ela vai descobrindo a verdade sobre ela. E como ela é muito carismática, ela vai conquistando a amizade de todo mundo. E quando ela descobre a grande verdade sobre a mãe dela e ela confronta a mãe dela, eu gaguejei mamãe. Nossa, que arrepio! Arrepio demais, a imagem top. E a Raya, hein? Coitado da Raya. Lá atrás, por aqui, tem um Funko Pop dela. Provavelmente é esse aqui, ó. É o Funko Pop que eu tenho da Raya. É a coitada da Raya. Eu adorei a Raya, mano. Eu acho muito injustiçado, de verdade. Vai pra ótima logo, Raya. O que é isso aqui, chat? Acho que tá errado isso aqui, mano. Botaram errado essa personagem aqui, nem precisa da Disney, não. Inventaram essa personagem aqui agora, pra botar aqui. Ah, do Disney Junior? Ah, então não é da minha época, não. Ah, então meu filho deve assistir isso aqui. Meu filho que deve saber, Matheu. Matheu que deve saber o que é. Desculpa aí, quem é fã de quê? Qual o nome dela? Sofia? É, tá bom. Tiana. Tiana, outra injustiçada, hein? Outra subestimada, hein? Receba. Por quê? Vamos justificar. Não tem como, cara. Eu sei que A Princesa e o Sápio é um filme que pouquíssimas pessoas viram, né? A Disney lançou um filme 2D, do nada, numa época que ninguém mais queria ver 2D. Pelo menos as crianças da época, né? Ninguém mais do caramba, eu queria ver. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito da Tiana. Ela tem atitude, sabe? Ela é a primeira princesa da Disney que falou assim… Tipo assim, todas as outras princesas da Disney, Elas simplesmente foram jogadas em uma situação que elas precisavam se transformar. E tipo, mano, essa situação aqui me transformou e eu virei guerreira, virei incrível. Por exemplo, Mulan, minha personagem favorita da Disney. Ela era uma personagem totalmente zé bunda no começo. Por causa da sociedade que construiu ela assim, claro, né? Não vão ignorar isso também. Aí ela vai pra guerra e é obrigada a mostrar o lado dela que é incrível. Que é guerreira absurda e tal, general. A Rapunzel é a mesma coisa. Ela é jogada num lugar em que ela tem que descobrir a verdade sobre ela. Ela vira forte, vira uma princesa forte, tem atitudes incríveis e tal. Mulan, a mesma coisa. Todo mundo viu a mesma coisa. A Tiana foi a primeira princesa da Disney que chegou e falou assim… Irmão, eu tô quase lá. Eu vou conseguir realizar o meu negócio mesmo, é isso aí. E quem vier na minha frente vai se lascar pra lá porque eu quero fazer meu negócio aqui, meu irmão. Ela já era forte no primeiro segundo do filme. Vocês perceberam isso? No primeiro segundo do filme, ela já era uma das personagens mais fortes da Disney. Aí depois, eles começaram a fazer isso. Por exemplo, veio a Merida depois também. No primeiro segundo do filme, ela já é super forte. Ela não precisou passar por uma provação pra ficar forte. Não, ela já é forte desde o começo. Aí depois vem a Merida, aí depois vem a Raya. A Raya também é uma que, mano, ela nasceu… Ela foi treinada pra ser uma especialista em luta. Ela é a personagem da Disney que mais sabe lutar de todas. E a Vanellope, mano? Até o final do filme da Tiana Ralph, a Vanellope tava aqui no ótimo. Até o final do filme, ela tava no ótimo. Porque ela tava adorando ela. Eu simplesmente sou apaixonado pela… Falei Malévola? Eu chamei ela de Vanellope? Tô louco. Até o final, tava ótima. Aí ela chega e fala assim, como minha primeira regra como princesa desse jogo, como rainha do jogo, eu vou fazer com que todas vocês sejam executadas. Aí, meu irmão, com essa frase aí, pra mim, não tem jeito. Vai pra imagem de toque. Não tem jeito, não tem jeito. A Vanellope é simplesmente… Ela é incrível. Meteram a Wendy aqui de Peter Pan? Não, não. Mobice não, Mobice não. Calma. Mais ou menos. Sai daí, Peter Pan. Não, Peter. Não faça isso, Peter. Peter Pan… Vai pra mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tava certa no rolê. Porque o Peter Pan é um imbecil. Mais ou menos. Vamos lá então, hein? Lilo de Lilo e Stitch. Não é uma princesa, mas é uma personagem forte, marcante. Desde o começo, muito agressiva. É ótima. É justo botar em ótima. É uma boa parceirinha. É uma boa parceirinha do Stitch. Lilo e Stitch, dupla incrível. Se a gente pegar duplas da Disney, vai pra uma dupla e mais de top. Mas sem o Stitch, ela é ótima. Pô, a Nani não tá aqui, mané. Vamos botar a Nani aqui. O editor vai botar a Nani aqui, ó. Pega a Nani e vai pro ótima também, pra gente fazer justiça pra Nani. Porque a Nani se sacrificou, desistiu da carreira dela de surfista. Que ela era boa, só ganhava medalha de ouro. Desistiu porque a família dela morreu pra ela cuidar da irmã. Uma irmã que ficava enchendo o saco dela e não era grata. Porque ela não sabia dos sacrifícios que ela fez pela irmã mais nova. Bota a Nani aqui. Ai, mas Nago, não entendi que você tá falando da Nani. A Nani, pra mim, eu lembro dela ser chata. Assiste o filme, o meu vídeo sobre a Nani. Vou deixar aqui na descrição, que você vai entender porque que ela é incrível, maravilhosa. E que é justiça pela Nani, sim! Ah, então compra um coelho e bota no meu lugar. Putz, essa frase é incrível. Uma coisa é essa aqui, mano. Ah, é a princesa do… Como é que é o nome dela? Ela é a princesa do Cadeirão Mágico, é a Eloyal Alive. Como é que é o nome dela? Eloyal Alive? Eloyal Alive! Ah, mano, o editor, bota o nome dela aqui, ó. Tá de brincadeira. Princesa do Cadeirão Mágico aqui, ó. Eloyal Alive, você nem fala o nome dela. Você vai me desculpar mesmo. Bobice pura. Conheço, mas Bobice pura. Tinker Bell foi a última que sobrou. Tiller Bell também é conhecida como Tiller Bell, Chicken Chin, Chilling Chin, Sininho e Tinker Bell, que é a versão final dela. Essa versão final aqui, eu não sou muito fã dos filmes. Na verdade, eu não assisti alguns, porque eu tinha preconceito. Igual eu tinha um preconceito idiota com os filmes da Barbie, eu acabei perdendo um monte de filme, porque às vezes era até bom. Pô, Tinker Bell, ela é bem insuportável no filme do Peter Pan. Insuportável, insuportável. É um negócio surreal. Surreal de insuportável, surreal. Ela enche o saco. No final, ela depois volta, mas ela é debochada. Esse deboche dela é interessante. Vai pra boa. Pode ir pra boa. Ela é debochadinha, divertida. É engraçado quando ela fica nervosa, fica vermelha. Lembrando, não estou falando aqui da série da Tinker Bell. Não assisti a série da Tinker Bell, tô falando dela no Peter Pan. No Peter Pan, ela é boa. Depois, ela fica legal no final, ela salva todo mundo. É bacana, é legal, é interessante. Tem a série dela, que é a série da Tinker Bell, que eu não vi. Filme, sei lá. É filme, tem uns 30 filmes que parecem uma série. Essa aqui é a lista oficial do Imaginago, das princesas barras mulheres, barras não animais, as melhores e as piores. As melhores são aquelas ali de cima, e as piores é do mais ou menos pra baixo. Infelizmente, essa é a grande realidade do Brasil. Gente, é exatamente isso, tá? Eu sei que você discordou um milhão de vezes de mim. E não fique com raiva por causa disso. Não é que eu odeio os personagens, é só uma brincadeira aqui. É a minha opinião. Você tem a sua. Comenta aí o que foi diferente nos comentários, porque é pra isso que serve. E também comente qual vai ser a próxima tier list que eu vou fazer aqui. Não precisa ser só de personagens ou filmes. Será que músicas da Disney, quem sabe? Uma tier list com as melhores músicas da Disney? Uma tier list com os piores filmes da vídeo, brinquedos? Não, não. Esquece, esquece o que eu falei. Deixa os comentários aí, tamizinho demais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, é nóis. Ai, ai, que droga. Já era, agora que eu falei, esquece tudo. Tchau, tchau.